Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula de computação gráfica 3D aqui do site GFX Total. Meu nome é Daniel Kaspar e nesta aula nós vamos aprender como fazer simulação física de tecidos e objetos maleáveis utilizando o programa Autodesk Max sem a necessidade de nenhum plugin. Para você que está chegando agora, eu já quero fazer aquele convite importante, já aproveita para se inscrever aqui abaixo no nosso canal, ativar as notificações e também deixar o apoio através do seu like. É importante que você se inscreva, porque quanto mais inscritos, maior será a frequência de videoaulas que nós vamos postar aqui para vocês. Então faça a sua parte, participe aqui da nossa família da computação gráfica 3D e seja sempre muito bem-vindo. Começando o nosso vídeo aqui, eu quero fazer para vocês uma explicação bem longa e até em relação a semana passada, que vou aproveitar aqui o assunto, nós não postamos nenhum vídeo na semana anterior porque eu estive ruim da garganta, não estava saindo voz praticamente nenhuma. Agora que a voz melhorou, eu vou tentar compensar essa semana anterior que nós não estudamos nenhum vídeo aqui no nosso canal e eu vou fazer um vídeo bem completo sobre simulações físicas de objetos maleáveis. Então começando a falar sobre simulações físicas, a primeira coisa que você deve ter em mente toda vez que você for utilizar física são as medidas, muito atenção com isso, tá? Se você pretende criar um objeto no Max e simplesmente jogar para a simulação, o Max internamente ele tem um sistema de cálculos e esse sistema de cálculos ele leva em consideração as medidas do objeto. Então se você tem uma chaleira, pode ser aqui uma tipote por exemplo, e aí você cria essa tipote mas não presta atenção nas medidas, você pode estar dizendo para o Max que essa chaleira tem 1km, ou que ela tem 100m e assim por diante. Na hora de fazer a simulação, o Max ele vai gerar ali, principalmente nos tecidos, uma malha e essa malha virtual que vai fazer ali toda a animação do tecido, ela vai levar em consideração o sistema de medidas ou tamanho do seu objeto em relação ao real. Eu não vou aprofundar muito nesse assunto, mas tente só pensar na seguinte situação. Você está num cômodo, o seu cômodo tem 100m de largura, um cômodo de uma casa, tá? E aí você tem uma lâmpada. Quando você fala que a lâmpada é fisicamente correta, significa que ela tem uma propriedade de iluminar esse cômodo. E essa lâmpada, por exemplo, se você falar que ela vai iluminar 2m², e você cria um cômodo de 100m, você vai perceber que essa lâmpada vai iluminar somente uma área. E ainda voltando à física, você pode dizer, olha lâmpada, você vai iluminar 10m², ela vai aumentar a área. Então isso é a física, o cálculo que acontece aqui também com a simulação física, tá? Vamos aproveitar essa tipote aqui, como exemplo, e eu vou fazer o seguinte. Nós precisamos basicamente de dois atores. Eu preciso de um objeto que vai simular, e eu preciso de um objeto que será um objeto de colisão, um objeto que vai rebater a nossa simulação. Simplesmente isso. Além desses dois objetos, nós temos outros fatores, que são, por exemplo, a gravidade, temos o vento, temos outros fatores que vão influenciar nessa animação. Mas vamos começar pelo básico, e vamos pensar somente no seguinte. Você precisa sempre de um objeto de colisão, e um objeto de simulação. Pensando nisso, eu vou criar aqui um plane abaixo do meu tipote, vamos colocar aqui um plane abaixo. Vou criar aqui uma cópia desse plane, pressionando o botão Shift e arrastando para cima. Vamos reduzir o tamanho desse plane, vou colocar aqui 100 por 100, e vejam que eu poderia simplesmente começar a simular. Agora, lembra daquilo que eu falei há pouco, sistema de medidas é importante. Essa tipote, ela está no tamanho correto? Vamos ver aqui, se eu criar um box aqui do lado da tipote, só para comparar aqui o tamanho ou a área da tipote. Criei esse box. Observe que esse box aqui no nosso painel, ele tem as medidas, vamos fazer aqui um frame, aqui tá bom? Ele tem as medidas de 30 centímetros por 52 por 34. Você acha que essa medida está correta? Provavelmente não, né? Uma tipote ou uma chaleira, ela tem mais ou menos ali 20, 25 centímetros. Ela não chega a ter esse tamanho todo. Então, eu vou colocar aqui o tamanho da tipote, um pouquinho menor, vamos reduzir aqui o tamanho. E agora, comparando com o box, a tipote está no tamanho correto para simulação física. Além da tipote, o nosso tecido que está logo aqui acima, nós temos um tamanho de 1 metro por 1 metro. Então, tem um tecido aqui de mais ou menos 1 metro de largura, 1 metro quadrado. Vocês vão perceber que é um objeto relativamente simples. Eu tenho aqui algumas divisões nesse objeto. Para que nós possamos simular o tecido, eu preciso de aumentar a quantidade de divisões do meu objeto. Isso porque eu preciso dobrar esse objeto. Então, se eu aplicar aqui um modificador band a esse plane, e dobrar ele simplesmente aqui com o modificador band, vamos fazer aqui uma dobra rápida, e vejam que com o modificador band, eu tenho esse efeito de dobra. Vamos dobrar aqui um pouquinho mais. Aqui está bom. Eu acho que aqui dá para vocês entenderem, tá? Dobramos o nosso plane. Se esse plane tivesse mais divisões, ou mais segmentos, nós vamos perceber que a dobra, ela vai ficar muito mais suave. Então, nós temos esse efeito aqui acontecendo, porque eu tenho mais divisões na superfície. No tecido, acontece da mesma forma. Então, vamos retirar aqui o modificador bands. Se você não sabe nada sobre 3ds Max, se você não está entendendo o que está acontecendo aqui no nosso painel, nas ferramentas, na movimentação, nós temos uma videoaula de introdução ao Max, tá? Então, vou deixar aqui abaixo na descrição, para que você que é novato, que não sabe nada, possa acessar a nossa videoaula, que é totalmente gratuita, tá? Vamos lá. Continuando aqui, vou mudar a cor desse tecido para uma cor azul. Vamos subdividir esse tecido. Vou começar com 100 divisões aqui na horizontal, na vertical. Temos essa quantidade de divisões no nosso tecido. E agora, vamos fazer aqui, como no ditado, dar nomes aos bois. Vamos começar aqui colocando o nome nesse objeto de tecido. Isso para que eu possa encontrar melhor a entender, tá? Então, colocamos aqui tecido. A tipote, ela já vem com o nome aqui de tipote. Vamos colocar aqui o simples nome de tipote. E abaixo, eu vou colocar o nome nesse plane verde de piso. Colocamos aqui o nome. Perfeito. Já tenho aqui, então, dois objetos de simulação, incluindo o tecido e também os objetos de colisão. Bom, a partir de agora, nós vamos habilitar um modificador. Então, peguei aqui o tecido. Vamos vir aqui no nosso painel. Uma última observação, antes de continuar aqui, vocês perceberam que eu estou utilizando o sistema métrico em centímetros. Se você quiser deixar o seu sistema métrico em centímetros também, você pode vir aqui no menu Customize, Unit Setup. E aqui dentro, você vai colocar aqui o display como centímetros. E aqui em System Unit Setup, você vai definir aqui como uma unidade equivale a um centímetro. Somente isso aqui já é o bastante para você configurar o sistema de medidas em centímetros. Bom, depois de feito isso, nós vamos começar, então, a simulação desse tecido. Vamos vir aqui no nosso painel, Modify List. Vamos lá no modificador Cloth, lá na letra C. Habilitamos aqui o modificador Cloth. E agora, é muito intuitivo o painel do Max. Ele vai começar aqui sempre falando da ordem aqui de cima para baixo. Então, tem aqui as propriedades. Depois temos Cloth Force. Depois temos o Simulate Local. E assim por diante. Você vai descendo esse menu aqui para poder criar toda a sua simulação. Como vocês podem ver, nós vamos começar pela propriedade. Todo objeto que vai simular, ele tem a propriedade. Se o objeto, ele vai dobrar muito ou pouco. Se o objeto vai ser pesado ou leve. Se o objeto vai ter outras características físicas. Muito atenção nisso. Então, vamos abrir aqui o nosso Object Properties. Eu já recebi muitas dúvidas também em relação a esse modificador. Simplesmente porque as pessoas esquecem de habilitar a propriedade da simulação. Elas adicionam aqui o modificador Cloth. Clica aqui no botão Simulate. E não acontece nada. Isso é porque sempre nós devemos ativar as propriedades do objeto. Vamos vir aqui no botão Object Properties. Então, abrimos aqui o nosso painel de propriedades do objeto. E aqui nós temos o tecido que já está adicionado aqui. O nosso tecido, nós temos que dizer para o 3ds Max o que ele é. Então, aqui abaixo, aqui do lado, aliás, nós temos o painel que ele está inativo. Eu vou habilitar a opção Cloth. E aqui nós temos o tecido. Nesse painel, eu tenho as propriedades desse tecido. Eu tenho tudo aqui que eu preciso para dizer se o tecido vai dobrar muito, se ele vai dobrar pouco, se ele vai rebater. Enfim, temos várias propriedades aqui. Que, inclusive, eu deixo uma dica para vocês alterarem essas propriedades e ir testando aos poucos para ver o que acontece com o tecido. Tá bom? Além das propriedades, nós temos também os presets, que são os padrões aqui para você fazer um tecido específico do Max. Ele já deixa aqui algumas propriedades para vocês. Mas eu vou começar com o Default, que é esse valor em branco aqui. Tá bom? Bem, fiz aqui a seleção do tecido. Acionei ali a propriedade de tecido. E eu vou clicar em OK. E agora você me pergunta, Daniel, é só isso? Vamos retornar aquilo que eu falei há pouco tempo atrás. Nós precisamos de dois tipos de objetos. Nós temos o objeto de simulação e o objeto de colisão. E lá vocês viram que eu adicionei somente a simulação. Se eu simular esse tecido agora, através do botão Simulate, o que vai acontecer? Esse tecido vai começar a cair infinitamente. Porque não há objetos de colisão na nossa cena. Então eu vou cancelar a animação aqui com o botão Ask. Ou simplesmente clicar no Cancel. E agora vamos clicar aqui no botão Erase Simulation. Porque aqui nós temos uma simulação. Uma simulação básica. Porém, já existe uma simulação. Então vamos apagar a simulação. Vamos vir aqui no Objective Properties, mais uma vez. Tecidos. E aqui nós já temos o tipo de tecido, a habilitação do tecido também. Para que ele funcione. Agora eu vou adicionar mais objetos. Vamos vir aqui em Add Objects. E vamos selecionar os dois objetos da nossa cena. Agora o Max vai perguntar, o que esses objetos são? Esses objetos são objetos de colisão. Marquei aqui a opção colisão. Simplesmente isso. A partir de agora nós vamos ter a animação. Então vamos clicar no botão Simulate. Vamos aguardar aqui alguns poucos segundos. E o nosso tecido ele vai simular. Pessoal, outra coisa também, tá? Sobre máquina. É necessário ter uma máquina muito potente para fazer simulação de tecidos? Não é necessário. A simulação ela é bem leve. O que acontece é que as pessoas erram naquela questão da propriedade dos centímetros, das medidas e assim por diante. E aí o Max lá dentro internamente o cálculo dele fica muito pesado. E as máquinas começam a travar. A pessoa não sabe por que, quando o problema é simplesmente o sistema de medidas e o tamanho do seu objeto. Levando em consideração aqui, por exemplo, as impressoras 3D, quando você vai imprimir um objeto, você tem que obrigatoriamente falar o tamanho daquele objeto para impressora. Então você vai colocar aqui no Max 10 centímetros, 20 e 30 e assim a impressora vai fazer a impressão de um objeto naquela medida. Se você não fizer nenhuma medida, simplesmente criar um objeto e jogar na impressora, vai dar erro. Então isso é uma coisa que acontece, tá? Bom, criamos aqui a nossa primeira simulação do tecido. Vejam que o tecido já caiu aqui sobre os nossos objetos, sobre a teapot. E a partir de agora nós vamos começar aqui a definir algumas coisas. Observe que o nosso tecido, ele causou aqui um overlapping, que é quando uma malha entra dentro da outra e gera esse overlapping. Para que isso aqui não aconteça, nós vamos ativar uma opção chamada Self Collision. Mas atenção, isso aqui nós vamos utilizar somente na simulação final, não vamos utilizar agora no início. E isso porque aumenta o tempo de simulação, isso aqui praticamente triplica o tempo de simulação. Vou fazer um teste aqui só para vocês verem, vamos apagar essa simulação, fazemos um novo teste e vejam que já é mais lento. Vai acontecer também, mas já é mais lento. Porém agora o tecido ele não vai causar o chamado overlapping. Vamos aguardar aqui alguns segundos para concluir a nossa animação e já voltamos. Muito bem, nossa animação já está pronta aqui. Eu não deixei ela chegar no final, fui até o frame de número 29. Mas aqui já dá para vocês perceberem que nós cobrimos a teapot com o tecido. E a partir de agora nós vamos começar a fazer as propriedades desse tecido. E esse ponto ele é crucial para que você possa simular um tecido da forma que você deseja, tá bom? Então muita atenção a partir desse momento. Fizemos então a simulação do nosso tecido. Eu vou desligar aqui o Self Collision, vamos deixar desmarcado. Vamos clicar em Erase Simulation para apagar essa simulação atual. E agora temos outras propriedades aqui também que vão ser importantes. Uma coisa que eu não citei, mas eu quero já aproveitar aqui, é que é possível você simular um objeto antes de criar a animação. Vocês viram que eu criei uma animação do objeto caindo, mas eu posso criar uma animação com o tecido já posicionado sobre o objeto. Então nós temos aqui a simulação local, que ela vai fazer exatamente a mesma simulação, mais rápido. Porém, como vocês podem ver, ela já vai deixar o tecido no local correto. Isso aqui já vai deixar o tecido sobreposto ao local. Ela não é uma simulação muito perfeita, mas como vocês podem ver, ela é bem mais rápida do que a simulação que nós temos. Então vamos voltar aqui no Erase Simulation mais uma vez, e vamos entrar nas propriedades do nosso tecido. Mais uma vez, outro erro constante e comum que a galera comete. Quando você for habilitar aqui, for mudar as propriedades do tecido, você tem que selecionar o tecido. Eu já vi muitas pessoas que acabam selecionando aqui outras propriedades de outros objetos que estão na cena e acabam errando. Então selecionei aqui a propriedade do tecido, e eu vou começar aqui com os tipos de tecido. Eu acho interessante vocês testarem, fazerem vários testes de simulações para ver como cada tecido reage, mas de um modo aqui bem geral para vocês, o tecido aqui nas propriedades, vou voltar aqui para o default, nós temos aqui o tipo de curvatura no tecido, que é esse U-Band, ou V-Band, que seria a curvatura, assim como o nosso modificador Band, ele torce o tecido. Isso aqui, quanto maior o número que estiver aqui no U-Band e V-Band, será mais rígido o tecido. É só você imaginar mais ou menos aqui uma linha, deixa eu pegar aqui uma linha, É só você imaginar que nesse 125 aqui, eu tenho essa quantidade de linhas. Então eu tenho aqui essa quantidade de linhas para poder simular o tecido. Essas linhas são virtuais, elas não vão mostrar aqui para a gente. Agora se eu reduzir esse valor do U-U-Band, eu vou ter mais divisões nas linhas. Então eu tenho aqui uma quantidade maior de divisões em relação ao número menor ali que nós vamos adicionar ao Band. O mesmo se aplica aos outros menus. Então muito cuidado ao usar valores pequenos aqui, tá bom? Vamos começar então com esse valor de 125. Fazemos aqui agora uma simulação, botão Simulates. Vamos aguardar aqui alguns segundos, bem rapidinho, como vocês podem notar. E observem que a partir de agora o tecido vai ficar mais rígido, ele vai ficar mais encorpado, como se fala aí. Então vejam que ele vai ficar com esse efeito. Isso aqui é o valor padrão, tá? Cancelamos essa animação, vamos dar um Erase Simulation. E agora vamos mudar essa propriedade do tecido. Vou colocar aqui UV-Band como 30. Acho que 30 tá bom. Vamos fazer uma nova simulação agora. E com essa nova simulação nós já vamos perceber que vai ser diferente. O tecido ele vai dobrar mais, ele vai enrugar mais. E isso vai se aplicar nas outras propriedades também. Se você for lá e alterando, fazendo testes, você vai perceber que a cada alteração lá no painel, nós vamos ter uma alteração grande aqui no tecido. E cada tipo de tecido, tecido de roupa, de personagem, ou tecido de forro de mesa, ou outros tipos de tecidos, você deve variar com o tipo de animação que você quer, tá bom? Então, tecidos mais leves, tecidos mais pesados, vão ser ali através da propriedade. Eu não vou falar todas as propriedades porque vai demorar muito essa videoaula. Então, para que ela fique mais dinâmica, eu peço a você que a partir de agora, que você já sabe como simular um tecido, você pegue ali as propriedades e faça alterações. Só para finalizar aqui a nossa videoaula, vamos fazer aqui um Erase Simulation. Agora, eu quero fazer uma animação desse tecido, uma animação dos nossos objetos com o tecido. Então, eu vou pegar a Tipot aqui, vamos habilitar o Auto Key, arrastamos a Timeline até o frame de número 15, mais ou menos, e aqui nós vamos subir a nossa Tipot. Veja que ela já subiu aqui em relação ao nosso grid. Depois de subir, eu vou clicar aqui uma chave geral, o Set Keys, ou botão K, e agora vamos arrastar a Timeline até o frame de número 40, mais ou menos, e eu vou rotacionar essa Tipot e vamos movimentar ela aqui em relação ao grid. Então, veja que eu vou rotacionar, mais ou menos aqui, tá bom? Vamos fazer uma curva aqui nessa animação, só puxar aqui um pouquinho para o lado, e ela vai fazer uma curva aqui para a gente. Como vocês podem ver, ela vai criar uma curvinha, tá? Bom, depois de feito isso, desabilitamos o Auto Key, fazemos novamente a animação, vamos fazer aqui um Simulate, e vejam que agora o tecido vai interagir com a animação do nosso objeto. E assim vocês podem fazer a animação de um fantasminha, vocês podem adicionar o tecido à mesa, vocês podem fazer, enfim, vários outros tipos de animação ou de simulação. Aqui uma observação importante é que o nosso Self Collision não está habilitado, então o tecido vai causar o chamado Overlapping. Mas eu vou deixar assim só para vocês verem a animação final, como que vai acontecer aqui. Temos aqui a nossa animação, vamos ver como que está ficando agora. Vejam que a nossa Tipote, ela sobrevoa aqui primeiramente o Grid, depois ela vem para o lado, e o tecido ele vai respeitar tudo isso, tá? Outra coisa aqui também que é importante, só para terminar mesmo agora, é para fechar a nossa videoaula. Eu gosto de mostrar esses detalhes que são importantes. Eu vou fazer com que essa Tipote fique um pouquinho mais alta, vamos apagar essa animação para isso, vou deixar ela aqui no alto, e vou adicionar aqui uma força que vai atuar sobre o nosso tecido, que será o vento. O vento ele está aqui dentro do nosso painel Create, Forças, e eu vou pegar aqui o Wind, por exemplo, tá? Que é o sistema mais simples. Nós temos gravidades, temos outros sistemas também. Vamos começar aqui com o vento, vamos apontar o lado aqui que o vento, ele vai a direção do vento, né? Vamos colocar aqui a direção para esse lado aqui, mais ou menos. Vamos posicionar o vento aqui do lado. Vou fazer aqui uma simulação local, ou simplesmente eu posso até fazer a simulação, e depois eu vou apagar. Veja que a simulação começou de onde parou, então nós temos que apagar aqui a simulação, tá? Um errinho aí que acontece também. Então apaguei a simulação. Fazemos a simulação novamente. Vamos aguardar aqui alguns segundos. Alguns segundos aqui a animação, ela já vai fazer a simulação para a gente. Ok. Simulação até aqui eu acho que já está bom. O Self Collision está desabilitado, então o tecido ele vai causar o overlapping, não tem problema. E agora eu vou ajustar o vento aqui. Para a gente poder informar que o sistema de simulação do tecido vai atuar em conjunto com o wind, com o vento, nós vamos vir aqui em Cloud Forces, e vamos adicionar esse vento aqui, tá? Adicionamos ao painel de simulação, e agora fazemos a simulação. Então eu vou fazer aqui um set inicial state, vamos clicar aqui nesse botão, set inicial state, erase simulation, para apagar a simulação, aquela movimentação, e clicamos em simulate novamente. Ele vai simular a partir desse ponto. Então fazemos um simulate, vamos aguardar, e vejo que o tecido ele já começa a sofrer aqui um pouquinho de alteração do vento, ou do winds. Vamos clicar em cancel, erase simulation, e eu vou aumentar agora a intensidade desse vento. Aqui em strains, vou colocar em 5. Mais uma vez fazemos a simulação do tecido, e vamos ver que agora ele vai simular um pouquinho diferente. Vamos aguardar aqui alguns segundos. Aqui o vento está alterando pouquíssimo, o nosso modelo, mas vejo que essa parte aqui já está dobrando um pouquinho mais. Vamos voltar aqui no nosso simulador, no winds. Vamos ver aqui que ele está adicionado ao painel, ok. Selecionamos o nosso force winds. Vou colocar aqui a turbulência em 1. Vamos subir um pouquinho mais também esse objeto, e a nossa simulação. Então vamos fazer aqui um reposicionamento, um set initial state, e agora fazemos aqui uma nova simulação. Mais uma vez, vamos fazer um teste aqui, para ver como que a simulação vai se portar. Aqui realmente, a simulação acaba retornando. Vamos retornar a tipote aqui para baixo, eu vou fazer uma animação dessa tipote subindo. Vamos apagar aqui. Set initial state, ok. Vamos descer esse plane um pouquinho mais também. Selecionamos a tipote, e vou fazer a animação dessa tipote subindo aqui mais uma vez. Vamos fazer aqui a tipote subindo mais ou menos dessa altura aqui, está bom. Agora fazemos a simulação. Vamos fazer o simulate. Agora sim, veja que a tipote já deu uma esticada no tecido, né? Vamos aguardar aqui para ver a simulação, como que ela vai ocorrer. Aqui a tipote acabou arremessando o tecido, eu vou fazer de uma forma um pouquinho diferente, tá? A questão do vento, para não atrapalhar aqui a nossa simulação. Eu vou criar aqui mais um objeto, vamos criar aqui um plane, pegar um plane simples mesmo. Vou colocar o plane aqui nessa altura, e vamos colocar aqui 100 divisões por 100 divisões. Selecionamos a tipote aqui, entramos na propriedade do nosso cloth, adicionamos um novo plane, que será o nosso tecido, marcamos a opção cloth, clicamos em OK, fazemos aqui uma nova simulação, porém agora com o vento adicionado. Veja que o vento aqui, por enquanto ele não está atualizando muito o nosso tecido, vamos cancelar a animação, Erase Simulation novamente. Vejam que é bem rápido, né? de fazer a simulação, não tem muita dificuldade. Vamos entrar aqui em Cloud Forces, e vamos adicionar, o Wind aqui já está até adicionado, está certinho. Vou aumentar aqui a intensidade dele para 10 agora, e vamos fazer mais uma vez aqui a simulação do tecido. Agora vocês vão perceber que com essa propriedade que nós adicionamos aqui, com o Stranding 10 e também o tecido simulando, vocês vão perceber que nós temos esse efeito aqui de vento no tecido. Para fechar essa videoaula, eu vou voltar aqui no Erase Simulation, vamos apagar a simulação, e eu vou adicionar aqui o nosso Self Collision, para não acontecer o overlap no tecido. Vamos fazer aqui a nossa animação final, então clicamos em Simulate, e vamos aguardar aqui alguns segundos, para ver o resultado dessa simulação de tecidos. Após 3 minutos de simulação, nós temos esse resultado. Vamos ver aqui que a simulação do tecido aconteceu. Temos esse efeito aqui bem bacana. O vento está um pouco intenso, está bem forte, se vocês quiserem reduzir o valor aqui desse vento, vocês vão ter um resultado melhor, mais suave. Vou arrastar uma textura aqui para o nosso modelo, só para ver como que está acontecendo. Então pode arrastar qualquer textura que você quiser. Vou só colocar essa textura aqui para a gente ver, os detalhes do tecido, e vejam que agora com o nosso Self Collision em 1, a colisão não causa o chamado overlapping. Para fechar, se você quiser fazer a exportação dessa animação, você tem que criar as chaves para esse objeto. Temos um botão chamado Create Keys, essa opção aqui é uma opção definitiva, se você criar a animação, ele já vai criar as keyframes, e não vai ter como retornar, inclusive ele está avisando aqui, vamos clicar em Sim, e ele vai criar aqui abaixo agora, após um cálculo rápido, ele vai criar todas as chaves, ou os keyframes, para esse tecido que nós acabamos de simular aqui no nosso cenário. Depois das chaves, eu posso excluir o modificador Cloth, posso excluir os outros objetos, que a animação já estará pronta. Então, temos aqui todas as chaves que foram criadas na nossa timeline, vamos selecionar aqui o nosso Wind e apagar, apagamos também esse Cloth desse objeto e também da nossa Tipot, e vejam que agora eu tenho aqui a animação, tem a animação do tecido ocorrendo aqui sobre a Tipot. Gente, peguem essas dicas, apliquem em outros objetos, se você quiser criar uma mesa, uma cama, ou outros objetos, apliquem essas mesmas dicas, que eu tenho certeza que vai funcionar, se você viu essa aula por completo, você entendeu tudo. Espero que vocês tenham gostado de mais essa videoaula, uma videoaula entregada com carinho para vocês, e a única coisa que eu peço para você que está nos assistindo, é para que você participe do nosso canal. Para você fazer isso, é só você clicar aqui abaixo no botão inscrever-se, ativar as notificações, e também deixar aquele apoio através do seu like. Eu deixo um grande abraço a todos, bons estudos, e até o próximo encontro aqui no site GFX Total. E até o próximo encontro aqui no site GFX Total.